E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Erivelton. Um dos diferenciais do meu treinamento de YouTube é que eu ensino a fazer em detalhes todos os canais de entretenimento lá, né? Tem um modo lá onde eu ensino canais de entretenimento. E recentemente o YouTube mudou a interface dele, retirou alguns recursos, colocou outros. Eu não gosto de deixar nada desatualizado, eu fui lá e atualizei uma aula sobre como criar canal de música. Só que aí eu lembrei que eu tenho também um vídeo no meu canal aqui, que eu fiz de alguns meses atrás, onde eu dava uma dica aqui pra vocês de como criar um canal de música, tá? Aí eu tô fazendo esse vídeo aqui pra atualizar também o vídeo aqui do canal, que eu não gosto de deixar nada desatualizado, tá bom? O YouTube mudou a interface um pouco, algumas coisas saíram do lugar, mudaram e eu vou explicar aqui como é que você faz agora do canal de música, tá bom? Se você não for inscrito no canal, se inscreve aí, deixa um like se esse vídeo te ajudou alguma coisa. Se você quiser saber mais sobre o treinamento de YouTube que eu tenho, clica aí na descrição, que lá tem todas as informações. Tem também um curso grátis, onde eu ensino você a iniciar no YouTube aí do zero, tá bom? Só você clicar aí que você vai achar na descrição. Aqui em agosto de 2019 eu fiz esse vídeo aqui, né? Como criar canal de músicas famosas sem tomar strike passo a passo. Beleza. Aí aqui eu falava que você tinha que visitar essa página aqui, ó. Pra você procurar os direitos autorais da música. Só que tá escrito aqui, ó. O diretório de música vai desaparecer quando desativarmos a versão clássica do estúdio. O YouTube tá desativando essa versão clássica do estúdio de criação. Aí algumas pessoas tão comentando aqui, que tão vendo minha aula, mas não tá dando certo, porque não tem mais esse estúdio aqui. Ele ainda existe, tá? Ele só não tá no mesmo lugar que eu mostrei no vídeo. Daqui a pouco ele vai sair do ar, realmente. Como que você vai fazer canal de músicas agora, né? Pra testar os direitos autorais. Basicamente você vai pegar a música que você quer colocar no YouTube. Você vai baixar ela no computador, qualquer lugar que você queira, tá bom? As condições são as mesmas, tá? São as mesmas condições lá. De algumas músicas vão monetizar, com monetização repartida, um pouco pra você, um pouco pro dono dos direitos do autor, dos direitos do autor. Outras músicas vão monetizar somente pro detentor dos direitos autorais. Outras não vão nem permitir que você poste ela no YouTube, tá? Como que você vai descobrir isso se não tem mais aquela ferramenta do YouTube? Simples assim. Você vai baixar a música, vai criar um vídeo e vai subir no YouTube. Aí você vai colocar ela como não listado, privado. Esperar o YouTube analisar a música. Aí ele vai dar a resposta pra você. E como que você cria o vídeo de forma fácil? Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Uma forma pra você criar vídeo fácil. Esse site aqui, ó. Esse site aqui, ó. Tudo que você precisa é de uma música e de uma foto, tá? Você vai clicar aqui, ó. Escolha sua foto de até 25 MB. Você pega uma foto. Foto da Beyoncé. Embaixo você põe uma música. Beleza. Clique em Upload. Ele vai unir os dois. Ele vai colocar a música junto com a foto e vai criar um vídeo pra você com uma imagem estática, tá? É a forma mais simples que eu encontrei de criar um vídeo, né? Pra canal de músicas. Porque basicamente as pessoas querem ouvir a música. Não querem ver cena nem nada. Então você coloca assim que você vai estar agradando a todos, tá bom? Pelo menos a maioria. Depois ele vai gerar um botão Download pra você fazer o download do arquivo aqui do vídeo pronto já, tá bom? Beleza. Assim que ele terminar ele vai gerar esse botãozinho pra você. Download. Você vai clicar aqui. Ele faz o download. Pronto. Você tem um vídeo com a música, ó. Tá aqui, ó. Vídeo com a música. Eu não vou dar play, senão vai dar direitos autorais no meu vídeo, né? Eu não sei se essa música pode. Depois você vem e posta no YouTube, né? O upload vocês já sabem fazer. Eu tenho certeza que já. Porque eu já ensinei várias vezes aqui. Se você não sabe ainda, assiste os vídeos do meu canal que lá eu ensino, tá bom? Daí quando ele subir, você vai subir com não listado. Beleza. Aí ele vai dar uma mensagem do lado aqui, ó. Se a mensagem for vermelha, vai estar escrito assim, ó. Bloqueado no mundo inteiro. Aí você não consegue usar essa música, tá? Você clicando em detalhes na mensagem, vai falar assim, ó. Impacto do canal. Não foi afetado. Você não tomou strike. Isso é bom. Visibilidade. Não listado. Você pode mudar pra público depois. Monetização não qualificada. Seu vídeo pode exibir anúncios, mesmo que você não participe do programa de parcerias do YouTube, né? Se o canal não for monetizado, vai aparecer anúncios do mesmo jeito. Por quê? Porque a monetização vai pra detentora dos direitos autorais. E em alguns casos a monetização vai ser dividida, tá? Aqui tá falando que não é qualificado, que você não pode gerar receita com ele. Mas em alguns casos vai ser dividido. Vai ser uma parcela pra você e outra parcela para o dono dos direitos autorais, tá bom? Bom, basicamente é assim que você vai fazer. Você pode criar vídeos da forma que você quiser. E você vai ter que testar música por música. É assim que vai ser, tá? É o único jeito. O YouTube fala aqui claramente que ele não vai refazer essa ferramenta mais. Pra refazer essa ferramenta ele... É necessitaria muito esforço da parte deles e eles não vão fazer mais. Eu li tudo aqui, o que eles fazem. Só que se você clicar em saiba mais aqui, que ele explica certinho. Não vai continuar essa ferramenta aqui. Então a forma que tem atualmente é essa, tá bom? Então esse vídeo foi isso. Tá atualizado aí o vídeo de como criar canal de músicas. Eu espero ter ajudado. Tudo que você quiser saber sobre mim, me segue no Instagram, né? Arroba aí de Belton Pro. E agora vão aparecer dois vídeos na tela. Qualquer um que você assistir aí com certeza vai te ajudar na sua jornada no marketing digital. Mas valeu galera e até a próxima.